Precisa de ajuda com algum assunto relacionado à sua maquininha ou conta? Conte com a gente! Para conversar com a nossa equipe através do chat do app Infinity Pay, entre no app da Infinity Pay. Clique em Já sou cliente. Insira seus dados para login. No menu inferior, clique em Configurações. Em seguida, clique em Central de ajuda. Escolha a opção Chat. Pronto! Agora envie uma mensagem e aguarde nosso retorno. Ah, e se você tiver dificuldade para acessar o app, mande um e-mail para ajuda.infinitypay.io com sua dúvida ou problema. Use o e-mail registrado no seu cadastro de Infinity Pay. Assim, conseguiremos identificar rapidamente seu cadastro e agilizar a solução. Com o Infinity Pay, você consegue vender e gerenciar todo o dinheiro do seu negócio em um único lugar. Saiba tudo sobre nossas soluções em ajuda.infinitypay.io Inscreva-se no canal. O que é isso?